Fala pessoal, beleza? Hoje vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar ativando a navegação por gestos aqui no seu Moto G7 Play, beleza pessoal? É uma forma a mais de você estar navegando pelo seu celular, eu já fiz um vídeo mostrando como troco os botões virtuais nisso aqui, né? Que é a navegação de um único botão, eu não lembro a opção certa, mas ali nessas opções que eu vou mostrar vai ter essa opção e eu vou colocar pela navegação por gestos que é ainda mais eficaz e tira basicamente todos os botões do seu celular, você meio que vai fazendo só gestos. Então, dito isso, a gente vai vir em configurações, clicando no ícone de configurar, vamos vir em sistema, aba gestos, aqui ó, navegação no sistema é a terceira opção, navegação em um toque, navegação em um toque que era o nome, eu troquei ela, né? Então, ele tá em navegação em um toque, tem a navegação com os três botões que é os botões virtuais e tem a navegação por gestos. Eu vou clicar aqui em veja como funciona para vocês verem. Meio que, ó, para eu estar fechando o aplicativo e indo para a tela inicial é desse jeito. Para ver os aplicativos recentes eu vou ter que fazer dessa forma, para eu voltar eu faço um movimento assim ou contrário, alterar entre os apps basicamente dessa forma, iniciar o acidente de voz é assim e pronto, pessoal. Eu vou clicar em ativar aqui, ou eu ativo aqui ou eu ativo na outra tela, beleza, pessoal? Ele vai mudar aqui para a navegação por gestos. Então, ó, basicamente é assim que você utiliza ele, ó. Ó, tipo, para você voltar uma tela até mostrar uma setinha para o lado, ó, você faz assim ou assim. Para você ver os aplicativos abertos, você faz assim. No caso, só tem dois. Para você voltar para a tela inicial, quando você estiver em qualquer aplicativo, basicamente você arrasta para cima. Bem interessante. Aí, se você quiser ver um aplicativo que estava aberto, você faz assim. Opa, ficou até torto. Você pode mudar a aba das janelas assim. Bem interessante. E, para algumas pessoas, é mais interessante e mais tecnológico, assim. Depois que você se acostuma, você acha até melhor do que os botões convencionais, né? Da mesma forma do print dos três dedos, que eu acho que está ativado aqui ainda. No caso, eu acho que eu desativei ela. Mas, enfim, pessoal, são funcionalidades que vão sendo adaptadas à medida que o sistema Android vai sendo avançado. E essa navegação por gesto é uma delas. Então, eu estava querendo mostrar isso aqui para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, pessoal, de como você mexer nessa tela e tal, eu não sou muito expert ainda. Mas, se você tiver dúvida, pessoal, você vem em sistema e você olha certinho aqui, ó. Navegação do sistema. Você clica aqui e veja como funciona. Que ele vai ter, basicamente, todas as opções que você precisa para estar utilizando esse método de navegação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo.